Não é fácil, por tudo que envolve os jogos aqui em Potiguar, né? Vou começar a falar agora que a gente ganhou, não dá pra falar, mas a qualidade do gramado é péssima, com todo respeito, mas não pode um gramado nessa condição sediar jogos, mas tudo bem, não cabe a mim falar isso. As viagens, em poucos dias, 4, 5 dias, a gente viajou 15 horas, 5 para vir, 5 para voltar, mais 5 hoje. Mas agora falando do jogo, muito satisfeito com o primeiro tempo, satisfeito com a vitória. Não posso dizer que não estou satisfeito com o segundo tempo, por quê? Porque é normal, um time faz 3 gols no primeiro tempo, e olha, eu me atrevo a dizer que a gente poderia ter feito até o quarto gol no primeiro tempo. A gente acaba levando um gol que, na minha avaliação, não vou ficar aqui reclamando de arbitragem, porque todo mundo está vendo também. Acho que foi falta no Guerra, lá no lance que resulta o cruzamento, mas a gente não pode ter esses vacilos. Mas vi uma equipe muito sólida, vou falar mais do primeiro tempo, porque é o que eu espero do ABC. Uma equipe consistente, uma equipe com dinâmica, jogadores com muita ultrapassagem, coisa que a gente trabalha no dia a dia, com bastante presença diária, com muitas finalizações, jogadores fazendo um jogo com mais velocidade, um time vertical, mas que quando tem que ter a bola, conseguiu ter a bola, mesmo com a qualidade do gramado sendo inferior. No segundo tempo, a gente cai um pouco de rendimento, bastante, vamos dizer assim, por vários fatores. A qualidade do adversário, eu vi, olha, parabéns para o professor, que tem uma grande equipe na minha avaliação, até agora a melhor que a gente enfrentou, acho que um adversário que é uma pena não ter classificado na Copa Nordeste, porque de muita qualidade, com bons jogadores, gostei de vários jogadores, equipe organizada, mexeu no time, o time melhorou do Mossoró, o nosso time o cansaço era natural, o Juan não era nem para ter voltado para o segundo tempo, o Alisson não era para ter jogado a quantidade que jogou, o Romário ia sair também, porque estava desgastado, só que eu só tenho cinco substituições para fazer. Mas vale porque o time começa a ganhar casca, sofre uma pressão, como tu falou, absurda, e é importante que a gente vê que a gente tem uma defesa sólida, uma defesa que tem muito jogo aéreo, a característica de todos os jogadores que a gente tem, então estou muito satisfeito, mas a gente comemora até o fim do dia, amanhã já tem trabalho, a gente tem que pensar na quarta-feira, que é mais um jogo difícil para a frente. Olá, Cerda, a gente observa que a evolução vem acontecendo na equipe do ABC, e esses dois últimos jogos são prova disso, né? Dois jogos onde um primeiro tempo do ABC, bastante, de uma imposição muito grande, a equipe conseguindo praticamente, meio que resolver a partida e voltar para um segundo tempo, apenas para, de certa forma, administrar. Hoje já foi bem diferente, o Tigua conseguiu, de certa forma, assustar mais a equipe do ABC, mas o meu foco, a pergunta vai no sentido da coisa. Essa evolução, você tinha como um prognóstico, de repente, encontrar uma dificuldade maior contra esses dois adversários aqui, muito pelas questões de gramado e tudo mais, mas a vitória acabou acontecendo, né? A gente observa que a evolução vem acontecendo mesmo, com todas as dificuldades que vem aí, extra-campo e até mesmo dentro de campo. Verdade, eu concordo, a pergunta é muito boa. Eu tenho que confiar no meu trabalho, né? Pelos trabalhos que eu até apresentei antes de vir para o ABC, é claro que às vezes a gente não tem a certeza que a gente vai chegar num clube e vai conseguir, né? Tem a questão dos atletas também, né? Eu costumo fazer uma... Não é uma brincadeira, mas a gente pode colocar qualquer treinador, se os jogadores não querem, se os jogadores não acreditam na tua ideia, as coisas não acontecem. E o lado bom disso é que a gente está com... As coisas estão começando a acontecer dentro de campo, mas a atmosfera está muito legal, o ambiente que eu encontro dentro do clube é muito legal. E às vezes, claro que quem aparece são os jogadores, né? Os jogadores que aparecem, eles que estão ali, eu como treinador, mas tem todo um contexto, né? O ABC tem um clima muito legal, né? O staff do ABC nos dá uma condição muito boa, eu vejo que todo mundo trabalha pelo bem do ABC, eu vejo a diretoria dando todo o respaldo para o nosso trabalho. E quando a gente consegue aliar essa coisa, né? Diretoria, staff, pô, a torcida, que legal, né? Enaltecer a torcida que veio aqui, para mim isso é fantástico, eu não tinha trabalhado com uma paixão tão grande, então eu estou bem feliz, né? Até brinquei com os atletas hoje, aquele jogo do Iguatu que eu fui exaltado de uma forma negativa pela torcida, mas de certa forma é legal, porque a gente vê que tem um apelo do torcedor, então ver a torcida vindo até aqui num domingo, né? Nesse calor absurdo, viajar cinco horas, fico muito feliz, enalteço e também ofereço para a torcida essa vitória, mas a evolução a gente esperava, a gente esperava que eu confio no meu trabalho, acredito nos jogadores que aqui estão, principalmente pelo nível de profissionalismo deles, né? O nosso dia a dia é muito bom, com muito trabalho, os jogadores, eles são comprometidos com o ABC, comprometidos com as minhas ideias, não somente pela comissão técnica, mas é muito cedo ainda, a gente tem que evoluir muito mais, né? Isso que aconteceu no segundo tempo, que aconteceu no outro, eu confesso que é natural, quando tu abre 2x0, 3x0, mas não pode acontecer, então assim, a gente já tem um trabalho pela frente, né? Tentar que os jogadores se mantenham os 90 minutos focados, mas hoje eu acho que essa queda do segundo tempo, ela passou muito pela questão física, né? Desgaste muito grande pelas viagens, a gente tem um elenco muito curto, o nosso elenco é pequeno, então a gente tem essa dificuldade, é uma pena que o Daniel saiu machucado, não sei a gravidade da lesão, a gente espera que não tenha sido nada muito grave. Rafael, a gente sabe que independente do que aconteça na quarta-feira contra o Maraúna, você termina a quarta-feira líder do grupo, você pensa com isso rodar mais seu elenco, já pensando no Maranhão no domingo, na partida de abertura da Copa do Nordeste, e essa equipe que o torcedor da BC viu aqui hoje, diante da equipe do Ponto Igualdo de Mossoró, é muito parecida com o que você pensa para a estreia da Copa do Nordeste? É, uma equipe que eu penso para a estreia, uma equipe que hoje eu começo a ver, não tem porquê não falar, mas eu tenho duas dúvidas, que jogou, por exemplo, o Diego Jardel é uma dúvida, o Búfalo também retornando é uma outra dúvida, a gente tem que achar espaço, mas eu vejo um crescimento muito grande, principalmente dos três homens de meio campo, o Samuel, o Anderson e o Amaral, e então realmente o planejamento era que essa mesma equipe jogasse na quarta-feira, mas acredito que a gente não vai conseguir, eu vi o Romário terminando o jogo muito desgastado, eu vi o Richardson terminando o jogo muito desgastado, e eu preciso oportunizar os atletas, o Lucas hoje entrou no jogo, sustentou, foi bem, a troca não ia ser o Spice, era o Bebeto, que o Bebeto ia entrar como volante, então assim, eu vou ter que analisar muito bem, eu estou gostando que eu estou dando oportunidade para os meninos mais novos, e eles estão correspondendo, então a gente, infelizmente hoje eu não consigo te responder qual a equipe vai ser, mas sim, essa é uma base do time que o torcedor vai ver na estreia da Copa Nordeste. O professor, depois do jogo contra o Barão, o senhor chegou a sinalizar que o Carlos Eduardo jogaria, para ter esse terceiro jogo aqui hoje, no Mossoró, contra o Potivar, acabou que jogou o Wellington, queria que o senhor explicasse um pouco como é que foi essa decisão, essa mudança, e o que o senhor tem também de parecer do departamento médico com relação ao tal Frido e o próprio Búfalo? Bom, o primeiro do Carlos e do Wellington eu deixei bem claro, eu conversei com os dois, eu não tenho meu titular definido, eu preciso dar oportunidade para os dois, o Wellington eu não conhecia, não conhecia assim, ter trabalhado com ele, conhecia já como atleta, como vendo ele jogar, gostei muito do Wellington e o Carlos eu também conhecia, principalmente do que ele fez no Brasil de Pelotas, então a minha ideia era o pai, dois, e a minha ideia era os três jogos para o Carlos, e ele vai ter os três jogos, porque na quarta-feira quem vai jogar é ele, mas foi um entendimento meu que o atleta também precisa jogar, se eu desse mais esse jogo para ele, ele faria os três jogos fora de casa, e nenhum na Frasqueirão, então eu tive uma conversa com o Carlos, com o Wellington também, hoje jogou o Wellington, na quarta-feira o Carlos vai jogar, na quarta-feira, isso está definido, e a partir do próximo jogo, principalmente, da estreia da Copa Nordeste, a gente define um goleiro titular, e é bom que eu tenho dois goleiros de alto nível, estou gostando muito do trabalho deles, tenho certeza que o que iniciar como titular vai dar conta do recado. Segunda pergunta, departamento médico, essa questão é uma coisa que poderia até o doutor responder, mas o que eu sei, a evolução do Valfrido está muito boa, a gente, cara, o Valfrido, eu enalteci principalmente na classificação, e às vezes o torcedor precisa saber, o Valfrido ainda não tinha condições para jogar na estreia da pré-Nordeste, só que eu sei que valia muito para o clube, valia muito para o ano do ABC, principalmente financeiramente, e falando em outras questões também, técnicas, e o Valfrido se comprometeu a jogar esses jogos, então assim, o cara que eu estou conhecendo agora de alto nível, infelizmente teve a lesão no segundo jogo, então a gente não vai acelerar o processo dele, porque a gente já, de certa forma, ele não deveria ter jogado, ele jogou, graças a Deus foi uma lesão leve, ele deve estar voltando com a gente a trabalhar essa semana, acredito que no meio de semana, ele já está fazendo a transição, e acredito que no final de semana, não sei se vai estar à disposição, porque a gente não quer acelerar o processo, até porque eu sei que é um atleta que não gosta de ficar fora, a gente vai atrás das informações, é um atleta que quer estar dentro de campo, treinando, jogando, mas a gente vai ter cuidado para que ele volte 100% e não tenha risco de lesão. Quanto ao Búfalo, ele fez o exame, não apontou lesão, ele fez um exame mais detalhado, apontou uma pequena lesão, a gente até brincou que não, ela não é zero, mas também não é gra 1, ela ficou nesse meio termo, até quem poderia falar melhor é o departamento médico, mas ele está voltando, só que tem algum tipo de trabalho que ele ainda não, quando está conseguindo executar o trabalho de mais explosão, que é um trabalho de força, explosão, velocidade, que é o que ele precisa muito dentro de campo, o trabalho de resistência ele está conseguindo fazer, mas assim, a recuperação dele está muito tranquila, ele passou os últimos dias sem dor, então a gente espera que amanhã na representação, que a gente se representa amanhã à tarde, ele vai estar pela manhã no clube, mas no prognóstico nosso, com a nossa previsão junto com o departamento médico, é que na segunda ele esteja liberado e a gente possa utilizá-lo. Na quarta-feira, não vejo necessidade, não que eu não vejo necessidade, acho que o jogo é muito importante, mas um atleta que vai voltar segunda a treinar normal, acho que quarta-feira é um risco muito grande, então a gente pretende trabalhar com ele a semana inteira, ele está apto do domingo. O Lacerda, a gente observou que você chegou a ser, está aqui hoje, ABC tem um elenco reduzido, de certa forma, e o Parraguês, quando chegou, ele veio com essa carta de ser o homem referência, aquele homem gol, mas a gente observa que tem um outro jogador que não é da função de origem, mas vem se destacando que é o Daniel Cruz, hoje infelizmente acabou saindo mais cedo do campo de jogo, você de certa forma já observa em trazer o Daniel Cruz realmente para tê-lo nessa função, para ter, durante principalmente essa ausência de um outro Camisa 9 ter esse jogador como o homem gol da equipe da ABC? O Daniel está num momento muito bom, o Daniel não fez nenhum jogo ainda, vamos dizer assim, abaixo, todos os jogos do Daniel talvez um dos jogadores mais regulares da nossa equipe e tem essa facilidade, eu vejo o Daniel jogando dos dois lados do campo, eu vejo o Daniel jogando como meia, acho que tem que ser numa situação de um time mais vertical, não deu certo contra o Iguatu, a gente perdeu o meio de campo, eu vejo ele, por exemplo, a gente jogando de uma forma mais reativa, que vai ter algum jogo, principalmente, em jogos grandes, a gente pode em algum momento ter o Daniel por dentro, mas eu vejo ele com muita facilidade para jogar pelos lados e está jogando muito bem por dentro como 9, mas eu quero ver os dois juntos, então a gente torce que o Buffalo se recupere desse pequeno problema que ele tem, e o Daniel, a gente espera também que não tenha nenhuma lesão muito grave e que esteja à disposição para nós já na quarta-feira.